Olá, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Já vou começar esse vídeo aqui respondendo a pergunta que todos vocês querem a resposta Cachorro, cadê o sorteio do mês de setembro? Das 6 facas Doppler mais a Glock Face Então, ó, não vai ter mais sorteio Tá ligado? Tipo, qual que é a fita? Aquelas skins lá, aquelas 7 skins, davam um total de 7 mil dólares E eu queria uma skin de 7 mil dólares Eu vi um colecionador lá com uma skin de 7 mil dólares E eu, mano, dei as skins, tá ligado? Em troca E aí, mano, tô com uma skin muito louca agora Pra mim, só minha, tá ligado? Vai ficar aí na minha coleção, acho que vocês vão gostar E, pô, ela é uma parte de vocês, né? Afinal, veio por conta das skins do sorteio, ó Que zoeira, tá? Você é louco? Jamais ia fazer isso, rapaziada, calma Falando sério agora, e foi só pra dar um susto Pô, sacanagem Quem deu dislike, pode tirar Galera, o sorteio vai ser feito nos próximos dias Por quê? Porque esse começo de mês, eu gosto de ajudar mais um tempo Pra vocês participarem do sorteio E aí, se você utilizar o pôndog agora Nesse início de mês de outubro Qual que é a vantagem? Você pode participar do sorteio do mês passado Que é o sorteio das 6 facas Dopplers E da Glock Freed Que ainda tá rolando E você já garante a vaga Pro sorteio desse mês Quem usou o pôndog mês passado Não pode participar do sorteio desse mês Mas, quem usar o pôndog agora esse mês Pode participar do sorteio do mês passado Se você já usou Pode usar de novo Preencher o formulário de novo O link tá na descrição Vai aumentar a sua chance de ganhar E o sorteio desse mês Ele vai ser da hora, tá ligado? Porque ele tem a ver Com skins da Operação Reptide Então, vai vir uma parada diferenciada Tá ligado? Vocês vão gostar Diferente Você é o primeiro a fazer isso no mundo Fiquem ligados, rapaziada Ó, não perde tempo A pôndog Pôndog em 40% de bônus Pics, boleto, cartão de crédito Skin, tudo o que faz Uso com o pôndog Emprende o formulário Link na descrição E aguardem o sorteio Desse mês de outubro Pode até ser chamado de bizarro Vai ser uma parada louca Enfim, ó Vamos buscar um profit aqui Hoje eu quero pegar uma skin da hora pra vocês Uma skin da hora pra mim Tô com 700 dólares aqui no CS Go Net Eu já vou começar abrindo uma caixinha de faca Porque é a que eu gosto Tá lento, hein? Tá lento, hein? Carrega aí Bora! Ó, tá bom, viu? Paga Eu sei que paga Pagou, paga Pagou 5 dólares, mano Mas tá bom Melhor do que nada Vou abrir uma Hyperknife 82 dólares É 82 dólares? Mas olha o tanto de item que tem aqui Então assim É uma caixa interessante, tá ligado? É uma caixa que eu particularmente gosto E gosto muito God, God, God Ó Mano, começamos da melhor maneira possível, tá ligado? Começamos da melhor maneira possível Vou abrir mais uma Hyperknife O time que tá ganhando não se mexe Vamos lá, mais uma Aí fica na Aug Mas se passar, mas ficou na Aug, rapaziada Se passasse, não teria problema Mas ficou na Aug, mano A Aug era melhor que a Guts Nossa Aí foi God demais Não vou trocar de time Cara, eu acho que já pagou Eu acho que já pagou Aí, ó Passa Passa Não fica nessa merda Ficou Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem ou não Mais um Fica Boa, caramba Ó, mano Tá muito bom Vamos fazer os cálculos aqui Por enquanto Eu gastei 700 menos 142 Eu gastei 560 E eu tenho Ah, mano Muito God Muito God Calma, eu tenho 142 dólares Cadê a minha caixa? Não, não é essa daqui não 5 dela? Ai, ó Não pagou Não vai pagar 32, total 38 Não foi bom não Vou fazer um contrato de troca Com tudo isso Ainda vou colocar a M4S Então temos 98 dólares No contrato Poxa Guys, assim A grana tá lá Não nos resta Outra caixa Além da Hyperknife, mano O lucro é garantido Vamos de Hyperknife Se vem mais uma faquinha Tá safe É óbvio que não vai vir, né, pai? Beleza Vai Vamos calcular 802 dólares Tô com um lucro aí De 302 Por quê? Porque assim Comecei com 700 Mas eu depostei 500 Com o Condog E aí Tá ligado O Condog 40%, 400, 500 700 Mas assim Dá pra melhorar, mano Dá pra melhorar Não deveria Deveria sair com o que tem aqui Ficar suave Mas Vamos em busca Vamos em busca Porque, mano Pô, tem muito item louco aqui no site, velho Vou fazer uma Mano, já pensou Eu faço essa loucura, mano? Não Não vai rolar Se eu transformar no item de inteligência É bom Aqui, ó Cursos Safe God, 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 God Vou vender essa Ursos Pra juntar com aqueles 6 dólares E aí a gente fica com um saldo um pouco melhor Tá ligado? Na real Dá pra vender também a M4-1S Temos 326 Onde que eu quero chegar? Não sei Vamos ver onde vai dar Essa brincadeira aí Em algum lugar eu vou chegar Em algum lugar eu vou chegar Em algum lugar vai ter que dar Onde que tá com o cara Pra dar merda aí Na foda É, meus amigos Mentira Só pra finalizar, velho Só pra ficar bem safe Mano, se pega aqui Tá safe Porra, eu sou merda, velho Meu Deus Boa caralho Boa caralho Mano, acho que agora esquece Acho que agora eu não brinco mais nem a pau, velho Pelo menos eu acho que não precisa Ah, mano Tipo assim, óbvio Dá pra fazer uma loucurinha Tá ligado? Dá pra fazer uma loucurinha Dá pra fazer uma brincadeirinha Dá pra fazer uma loucurinha Foda-se Foda-se Foda-se, mano É isso Agora esquece Acabou o jogo Acabou a brincadeira Não se fala mais em Profit Porque o Profit tá garantido É Minimalware Tem que ser Minimalware Óbvio Factory New Ok Mas não pode ser Fugitessa Nesse preço Tem que ser Minimalware Ô, Julio Que eu fiquei intenso Fiquei intenso Mas vamos Vamos pra cima Que é nosso O item está em nossas mãos Minimalware, mano Esquece Deixa eu dar aquela inspecionadinha Que dá aquela inspecionada E ó Maravilhoso Tá lindo Tá ligado? E ó Aquele adesivo Que tá ali na frente Eu preciso mostrar uma parada Pra vocês Que ele é sensacional Eu tô há muito tempo Sem estar com essa algo Em mãos Há muito tempo mesmo Tá ligado? Eu tive uma dessa Factory New Me desfiz O preço foi lá Pras alturas Chegou em 7 mil dólares Mas Uma Minimalware Tá, mano De bom tamanho Então vamos aceitar aqui A Trade Ao vivo E em cores Mano, é muito linda É muito linda Tá ligado? Eu não sou Que eu não gosto De nenhum anime Mas é sensacional Deixa eu só tirar Esses adesivos aqui De unicorns Porque esse aqui É viado E aquele da frente Eu vou raspar também Só que eu vou raspar De uma forma Diferenciada Eu vou mostrar Um bagulho Que mano Você talvez Não sabia desse adesivo Tá ligado? A gente vai raspando Esse adesivo Olha que da hora Que vai ficar o efeito Ó Que bagulho louco Mano Aí agora Eu não raspo mais Aí agora Deixa como tá Tá ligado? Eu acho sensacional Se eu raspar mais uma vez Aí zoa Tá ligado? Eu acho que zoa Mais uma vez Zoei Agora raspa tudo Nessa merda Nossa eu sou muito idiota Ah Vou equipar Essa algo Que fica da hora Com essa luva Tá ligado? Vou equipar A nossa butterfly Zinha emerald E mano Vamos rodar um take god Agora com ela Um takezinho Daquele jeito E eu não vim pedir visão Porque eu já tô enxergando bem Se prepara com a visão Porque eu já tô me vendo bem Passando, passa a visão Só vou me deixar levar No jogo de filha na Tô rendão feia Todas te avisando Que eu voltei Nunca vou falar de nada Que eu não sei Cês já joga pela E é isso aí rapaziada Algue sensacional Tá ligado? Mas quem que eu já quero É uma cota Lembra do vídeo Que eu postei em 2019 Quando eu consegui essa Algue E o vídeo mano Foi super bem Me desfiz Como eu me desfiz De várias outras skins Daquela época Mas eu tô com ela aí de volta E meu inventário mano Cada vez ficando maior Ó, não deixem de utilizar O cupom dog no CSGO.net Porque mano Utilizando agora Você garante a sua vaga No sorteio Desse mês de outubro E ainda pode participar Do sorteio do mês passado Que é de uma Flip Doppler Uma Bonita Doppler Uma Talon Doppler Uma M9 Doppler Uma Caramity Doppler Uma Butterfly Doppler E a Godfade Então assim São várias skins que Pô Não tem nem o que falar Só usem o cupom dog Preenchem o formulário Link na descrição Tamo junto rapaziada Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal que eu acho no 337 Falou Tchau Tchau